Esse amor egoísta Que acaba com o ser Faz a gente ver Abaixo e além Mortifica o íntimo Afadiga o talento Esse amor egoísta Quer acabar com a nossa vida Esse amor comodista Que adota um extremo Sem ao menos solver-se Por quem se ama Ele invoca solidão Resulta em declínio Esse amor egoísta Quero acabar com a nossa vida Esse amor egoísta Reprende pulmões Ataca mansinho No início Congestiona as veias Que explodem Que explodem em palavrões Esse amor egoísta Quer acabar com a nossa vida Seu amor egoísta Seu amor egoísta Quer acabar com a nossa vida Quer acabar com a nossa vida Toda boa qualidade De uma criatura Que diz ser racional Toda boa qualidade De uma criatura De uma criatura Que diz ser racional De uma criatura Ah, esse amor egoísta Vai acabar com a nossa vida Vai acabar com a nossa vida Vai acabar com a nossa vida Boa garota Boa garota Caralho Que coisa linda Caralho